Eu te convido para meditar comigo, estar presente, e nesse momento nós vamos apenas respirar, trai as suas mãos para o chakra cardíaco, respira, renda profundamente, como se estivesse fazendo isso pelo coração, mais quente, dá uma riqueza, subindo, descendo, descendo, imagina que você está respirando através do coração, na medida que você expira e expira e entra profundamente no seu coração, você tranquiliza, vai acessando o poderoso estado da coerência cardíaca, lembre-se de uma situação muito poderosa, de alegria, de felicidade, de completura que você viveu em uma época da sua vida. E traga esse momento presente, momento de felicidade, de alegria, pode ser uma situação imaginária também, com um animal de estimação, quando criança, quando adolescente, quando adulto. Exposto somente nos lábios, apenas espire, espire, mantendo esse estado de presença. E agora se conecte, as palavras que eu vou dizer, entrando em sintonia, com a vibração de cada palavra. E respirando, através do coração, com a imagem do poder na sua cabeça. mentaliza, mentaliza essas palavras comigo, amor, gravidão, clareza, compaixão, alegria, cuidado, tranquilidade, amor, compaixão, gratidão, alegria, cuidado, e apreciação. Amor, alegria, cuidado, clareza e apreciação. Amor, alegria, cuidado, cuidado, clareza e apreciação. Amor, alegria, harmonia, inteireza, alegria, clareza e tranquilidade. harmonia, harmonia, inteireza, equilíbrio, clareza e tranquilidade. Amor, amor, clareza e apreciação. Amor, alegria, clareza e apreciação. Mantendo sua respiração. Mantendo sua respiração. Mantendo sua respiração. Aproveite outras horas do dia e repitação. Amor, adiante sua respiração. E sinta o relaxamento no seu corpo, na sua mente, tranquilidade, expressão, intuição. e do solitário no âmbito presente um ótimo dia